Música Estava eu em defesa, o sangue você apresentou E me pegou de surpresa, meu corpo se perdi Mas no meio da noite o som me arrastou Disseram que eu não me achou em quem foi Eu não perdi, eu disse, perdi, não favorei E me pegou de surpresa, meu corpo se perdi Eu não perdi, eu não perdi Eu não perdi, eu não perdi No meio da noite o som me arrastou em quem foi Se quer dançar o samba canto sustento Como me queima de nada no meu coração Chegue o seu sangue, amando o baixinho Chegou o rio e derrubou as minhas sapatinhas Eu não perdi, eu não perdi Mante Railão é noção Que imã da proiança E eu não perdi Mante Railão é noção Que imã da proiança E eu não perdi E eu não perdi Em um terra do rio e derrubou sofrer Atumar o磯 Amém. Amém. Amém.